Carnaval é época de grande movimentação de veículos nas estradas. A consequência, muitas vezes, é o alto índice de acidentes neste período. Quem se envolveu em acidentes ou familiares de acidentados tem direito ao seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o DPVAT. O seguro cobre gastos médicos, morte e invalidez permanente. O Emerson é motoboy e precisou acionar o seguro após sofrer um acidente e quase perder os movimentos da mão esquerda. No meu braço aqui, no caso, com a pancada, eu tive fratura no rádio, onde quebrou o meu punho, né? E eu tive que passar por uma cirurgia, onde eu coloquei uma placa de titânico com cinco pinos para recuperar o movimento das mãos. As indenizações pagas durante o Carnaval pelo seguro DPVAT aumentaram em 116% entre 2009 e 2013. Só no ano passado, mais de 3 mil indenizações foram pagas neste período. As motos representam 71% das indenizações. Segundo o representante do DPVAT no Espírito Santo, a imprudência no trânsito durante o Carnaval justifica esse aumento. Aumento da frota, imprudência dos motoristas e dos pedestres, que também os pedestres hoje estão muito imprudentes, atravessando em lugares que não deveriam atravessar, álcool e direção, a impunidade das pessoas. Seu Luiz também precisou do DPVAT após a morte do filho. Segundo ele, enquanto cuidava da liberação do corpo, muitos se ofereceram para ajudar a família a receber o seguro. Tem muitas coisas aí que acontecem que pessoas não recebem, às vezes, que eu falo que sou testemunha. Eu estava lá no DML no dia para liberar o corpo do Bruno, apareceu um monte na hora, assim. Aquele picareta que pega os documentos, você assina e depois some, né? Mas foi rápido, não teve problema nenhum, não. Isso aí é... foi a agilização, foi rapidinho mesmo. Para ter o seguro, não há necessidade de pagar. Os procedimentos são realizados gratuitamente e o beneficiado recebe do sindicato as orientações necessárias. Se ele procurar o sindicato ou um dos corretores associados ao sindicato, ele não vai ter despesa nenhuma com esse processo. Todo acompanhamento do processo é feito por nós, do início até o efetivo pagamento, sem qualquer custo para a pessoa.